muito. Eu queria só falar um pouco da volta do Lucas, porque aconteceu parecido comigo. Na minha época não existia redes sociais, né? Não tinham redes sociais. E isso aconteceu no Pacaembu, quando eu tava no Flamengo. Eu voltei do Torino pro Flamengo, joguei contra o Corinthians aqui, e o estádio começou a cantar. Volta, Casão, seu lugar no Timão, doutor, eu não me engano, Casaganda é corintiano. Aquilo ali me fez voltar pro Corinthians, porque foi uma mobilização da torcida que, provavelmente, deve ter sido isso que o Lucas sentiu pelas redes sociais, que naquela época não tinha, eu senti no Pacaembu olhando ali. E a gente se mexe com a gente, porque eu também sou corintiano e nasci no Corinthians. O Lucas é São Paulo e nasci no São Paulo. Ele só vai saber se o passo foi certo ou errado depois que as coisas começarem a acontecer pra ele. Porque pra mim, depois que eu passei o 94, eu achei que foi um erro da torcida, foi uma coisa muito emocional, foi um erro meu, um erro da diretoria do Corinthians, aquela coisa ali. Porque eles esperavam o Casagrande de 19 anos. Eu também esperava chegar lá e ver o Sócrates, Vladimir, Zé Maria e tudo mais. O mundo tinha mudado. E aí você se decepciona, você fica frustrado. Todo mundo fica frustrado. Que todo mundo espera alguma coisa que já viu. Todas as partes esperam alguma coisa que já aconteceu. E as coisas não acontecem tudo de novo. Principalmente muitos anos depois. Então o Lucas só vai saber se tudo vai ser legal depois que ele se encaixar, depois que ele vê como é o relacionamento com a torcida atualmente. Vai ver a nova torcida. Nova torcida. Porque ele saiu faz 10 anos atrás, né? São 10 anos atrás. Não é isso? Então, dali pra frente, foram nascendo novos São Paulinos. Ou um pouquinho antes também, que nasceram em 2010, 2009, 2008, que não viram ele jogar. São novos São Paulinos. E as torcidas, elas modificam. A torcida atual do Corinthians é completamente diferente do que era a torcida do Corinthians dos anos 80. Obviamente. É completamente oposto. Não tem nada parecido. São coisas diferentes. E ele vai ter que se adaptar a isso. E aí depois ele vai ver se a coisa valeu a pena ou não. Mas eu acho que a escolha dele foi certa. Porque não deve ter aparecido nenhum time do nível do Tottenham pelo menos no nível do Tottenham que era pra cima. Não deve ter aparecido. Deve ter aparecido clubes menores. Gente, o São Paulo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Fluminense, Vasco da Gama, Botafogo, são times enormes. Aí, às vezes, eu acho que vale muito mais a pena você voltar pro São Paulo do que você pegar um time menor em qualquer país da Europa, qualquer liga da Europa e não ser competitivo e jogar pra não cair e perder demais e sofrer e tal, coisa que o cara não tá habituado. Ele não tá habituado a isso. Ele só jogou em time bom, o Lucas. Ele foi do Paris pro Tottenham, não foi isso? Do Paris pro Tottenham. Ele jogou. Apesar que no Tottenham não ganha nada, nem o Harry Kane foi campeão de alguma coisa no Tottenham. Então, o Tottenham é uma equipe Premier League, de ponta, é legal jogar no Tottenham. Eu gostaria de ter jogado no Tottenham ou de jogar no Tottenham, mas é um clube que, sinceramente, não te oferece oportunidades de título. E o São Paulo é uma equipe que já é tricampeã mundial, tricampeã da Libertadores, enfim, tem diversos títulos aí que podem, de repente, voltar a acontecer. Porque é uma equipe grande, uma equipe de ponta. Às vezes vale a pena, às vezes vale a pena, sim. Eu acho que ele não errou, tá? Eu acho que ele não errou. Da escolha, ele não errou. A gente vai saber se foi legal depois. Mas a escolha, na minha opinião, se foi do jeito que ele falou, a torcida se mobilizando, eu voltaria também, como eu voltei pro Corinthians. O Rui Branquinho aqui mandou uma mensagem, ele falou o seguinte, os próximos cinco jogos de São Paulo são Pedreira, Atlético Mineiro, São Lourenço, Flamengo, Corinthians e Botafogo. O ano pode acabar. Mas que isso não frite o Dorival. Tironi não deve aguentar mais eu falar isso, mas quem tudo quer, nada tem. Não sei se tem algum risco com o Dorival, mas acontece é que, meu caro Matheus, com a chegada desses caras, do Rames, do Lucas e tudo mais, e agora com o São Paulo que não ganha há três jogos e ontem fazendo um jogo bem ruim, não é que a torcida quer a cabeça do Dorival. mas a fase Lua de Mel ela já não é mais aquela coisa. Já está no final da Lua de Mel, vamos dizer assim. Saiu da Lua de Mel para um casamento estável, né? Talvez a gente pode usar essa figura de linguagem, mas é natural, porque o Dorival veio de um crescimento muito rápido com o São Paulo de desempenho, ele consegue fazer o ajuste no time, e agora ele está naquele momento de estabilização e começando a passar ali por uma oscilação. O desempenho do São Paulo não foi bom ontem, enfrenta um galo no domingo que não vem numa boa fase, Filipão, nove jogos, sequer conseguiu uma vitória, e talvez o Atlético nessa situação, mesmo com o elenco qualificado que tem, seja um adversário mais acessível para o São Paulo voltar a conquistar os três pontos em algum campeonato. E principalmente o Morumbi vai estar lotado, o torcedor vai estar motivado, pela apresentação do Hammers, Lucas vai ser apresentado, pode até jogar, ainda existe essa dúvida, então o jogo de domingo ele acaba ganhando essa importância, o Atlético ele se torna um adversário acessível para o São Paulo sair da crise e melhorar esse relacionamento, esse casamento do Dorival com o torcedor. Mauro, para encerrar o assunto São Paulo, Lucas e tal, essa comparação que o Casagrande fez é interessante, mas está um pouco perigosa, no seguinte sentido, ele falou assim, não, o torcedor e o mesmo o Casagrande quando ele voltou para o Corinthians ele imaginava voltar para aquele Corinthians, o São Paulo é um outro clube que agora não vence mais, é um clube bastante tempo sem vencer e o Lucas Moura tem 10 anos a mais e ele sempre foi um jogador que precisou bastante da sua força física, da sua potência muscular, correria e tudo mais, pode não ser aquele cara que todo mundo viu no passado, pode não ser não, certamente não é. por outro lado acho que ele incorporou outros elementos ao jogo dele, mesmo naquela temporada com o Pochettino em que ele fez os gols da classificação para a final da Liga dos Campeões, ele já jogava mais pelo lado, ele jogava como um atacante atrás do centroavante, vindo de trás, ocupando mais a faixa central, até faz os gols muito em função disso, então ele passou a jogar de outras formas, ele pode ser aproveitado de maneiras diferentes pelo Dorival, a conversa deles sobre isso será muito importante, lógico, e os treinamentos possíveis nesse período de tantos jogos próximos uns dos outros. Acho que ele vai poder ajudar para encontrar de fato outra realidade, São Paulo hoje tem uma torcida muito participativa, que comparece, está sempre no estádio, apoia o time, mas é uma torcida muito sofrida, porque quando ganhou aquela Copa Sul-Americana com o Lucas em 2012, São Paulo, não sei se não, estava um grande jejum, tinha sido campeão brasileiro em 2008, então quatro anos depois ganhou outro título, ok, só que dali para frente só um paulista que foi agora no ano retrasado, é muito pouco, é um período muito longo sem ganhar nada de relevante, ainda teve a derrota na final da Sul-Americana na temporada passada, então é uma torcida que especialmente os mais jovens que começaram a frequentar a estágio nessa última década e que viram pouco ou não viram o Lucas jogando no São Paulo, fazem parte de uma geração de torcedores que estão sendo forjados no sofrimento, na decepção, na carência de títulos, porque teve muita derrota feia nesse intervalo, para pequenos times de São Paulo e para times argentinos também, aliás, vem mais uma aí com o São Lourenço, que já teve o Talheres, já teve o Colombo, já teve a defesa judicia. O torcedor brasileiro do Diniz, que perdeu depois de abrir uma boa vantagem. Pois é, que parecia aí na mesma temporada da Copa do Brasil, que é na semifinal e tudo se esfarelou rapidamente, então é uma torcida que está sendo forjada na dor, no sofrimento e que está do lado do time o tempo todo, que é uma coisa muito bacana. Ela acompanha, ela apoia o time incondicionalmente, mas é uma outra realidade, eu acho que é diferente, a torcida que o Lucas conheceu é da era aquela torcida que torcia o nariz porque já estava os três anos sem ganhar nada e estava acostumado a ficar de barriga cheia. Mas ninguém imaginava, acho que no São Paulo, é, na sua soberana, mas ninguém imaginava, creio eu, no São Paulo, entre São Paulinos, que viria um período tão ruim, assim, em termos de, não só de seca de títulos, mas de declínio do clube, de deixar de ser a referência, o clube mais organizado, mais estruturado e ver outros rivais ultrapassando o São Paulo, se modernizando em várias frentes, em várias, na questão administrativa, na questão estrutural e o São Paulo ficou para trás, ele perdeu o tempo. O Lucas está reencontrando o São Paulo bem diferente, mas ele pode ajudar, ele também é um jogador diferente, mais completo e pode ajudar bastante. A questão toda é o tempo que é muito curto, né? E esses jogos, se não classificar na quinta-feira, já é menos uma competição, depois tem um corista e outra quarta e domingo o São Paulo tem que vencer, do ponto de vista do São Paulo, tem que vencer o Atlético. São dez jogos sem vitória do Atlético, nove com o Felipão, uma crise tremenda, uma situação terrível, o Atlético tem que pensar ainda em um milagre, entre aspas, que seria eliminar o Palmeiras em São Paulo, que por esse momento do Atlético é algo muito pouco provável, o jogo será na quarta-feira, então o Atlético vai muito enfraquecido, o São Paulo se não conseguir vencer esse Atlético, ele vai com a moral muito baixa para o jogo para o São Lourenço. Então o domingo acho que o jogo é muito importante, uma boa partida e uma vitória. E uma vitória. é uma vitória. E uma vitória. Obrigado.